Vamos lá mais uma missãozinha galera Como é que vão Último dia de janeiro Bora lá Não passa aqui velho Puta merda Eu peguei todos pegando então não precisamos pegar mais Mas ali tem um caso alguém querer pegar B Silônia B Silônia Oh, bosta. Olha aquele cara ali, olha o caralho. Agora eu faria americanas agora. Isso, garoto. Morreu pelo ferro ali, velho. Mostra de tosca. Ok. Ok. Morreu. Ok. Não sei o que vai ficar doido aqui. Como é que eu matei de primeira? Opa merda. Eu consigo matar de primeira. Quando eu preciso do Dillon de perto, ele demora para matar, bater com o xuriquinho só. Não sei o que vai ficar doido aqui. 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 Ainda pertei o botão de pulo ali. O boneco já pulou, velho. Não sei o que vai ficar doido aqui. Tá bom, deixa eu sair daqui. Não sei o que vai ficar doido aqui. Não sei. O porro do cara. Não. Caralho! Não é mesmo? Consegui limpar para baixo. Que costa do caralho! Ah, saco! Defeated! Que costa do caralho! Defeated! Então, é diferente. Então, também, a conf�동 do meio por isso... Obrigada. Vamos lá, vamos lá. Não vi que tinha armadilha ali, mano, mas passei pelo menos. Esse é bom, ó. É isso aí, falta aqui, falta duas fases, falta três e zero o jogo. Já que eu peguei os 30 pergaminhos, né? Próximo tem que ter 30, última fase. É isso aí, valeu, foi.